Em português a pessoa vai falar assim, a garota alta chegou, já qualifica, a garota inteligente chegou. Nossa, que bolo gostoso, que bolo saboroso, que bolo enjoativo, já vem essa palavra só depois do bolo. Então quando fala que bolo, você não sabe se vai elogiar ou se vai falar fazer alguma crítica. Em inglês não, você vai falar what a delicious cake, what a tall girl, what an intelligent boy. Então o adjetivo vem antes, daí então eles já qualificam antes de mostrar o que, antes de falar qual pessoa que é. E isso é bem legal, porque olha só, se você chega no lugar e fala assim, what a boring, what a boring, você já sabe que alguém ali tá chato, ou algo está chato. E aí se for em português, vai falar assim, que cara, e não sabe se vai falar que cara chato, legal, viram? Então em inglês ele antecipa a qualidade. Então isso é uma dica pra vocês lembrarem que tudo que vem antes de um substantivo é um adjetivo. O adjetivo entra qualificando a palavra em inglês, certo?